Olha só, hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, que eu recebi uma pergunta de um dos nossos seguidores e ele pergunta assim Doutor, eu não me adaptei com a prótese, eu posso removê-la? Por quê? Ele colocou essa prótese em um outro estado e agora ele quer remover a prótese, ele quer uma orientação do que eu acho a respeito. E uma outra pergunta que me fizeram é, se eu remover a prótese, como é que vai ser minha vida sexual? E quanto tempo depois eu posso usar a prótese? Então, eu estou fazendo esse vídeo para que você entenda, não é algo comum, é uma minoria dos casos. Nesses mais de 3 mil próteses que eu devo ter colocado, eu devo ter um caso que eu me recorde, que eu vou até citar aí mais na frente, mas não é algo comum. Mas vamos responder porque nós estamos aqui para responder todos os nossos seguidores. Fica comigo até o final. Olha só, o índice de satisfação com as próteses perianas, sejam elas infláveis ou sejam elas maleáveis, ele é superior a 95% dos casos. Ou seja, ele não é 100%. Vão haver casos de pessoas que vão ter problema com a prótese e não vão gostar, não vão tolerar o uso dela. Mas isso é uma minoria. Então, se você tirar a prótese, o que acontece? Quando nós colocamos a prótese, e isso tem que ser muito bem conversado antes da colocação, por quê? Às vezes você tem uma ereção residual, com injeção ainda consegue funcionar, porque a prótese não é uma primeira opção de tratamento, ela é uma terceira opção. A primeira opção são os medicamentos orais, a segunda opção são os injetáveis e a terceira opção é a prótese. Quando você vai colocar uma prótese, o seu médico tem que conversar e explicar muito bem a respeito disso, porque uma vez que você vai colocar a prótese, você vai dilatar o seu corpo cavernoso. Dentro do nosso corpo cavernoso, existem ilhotas de sangue, existem trabéculas, traves, que ali favorecem a retenção do sangue lá dentro. Uma vez que eu coloco a prótese, eu preciso dilatar aquilo, então eu destruo todo o corpo cavernoso. Ele é totalmente destruído para a colocação da prótese. Então, é uma cirurgia que é irreversível. Irreversível como? Você pode tirar, mas a sua ereção não vai funcionar mais. Você vai... com remédio não vai funcionar e nem com injeção. Então, tem que ser algo muito bem decidido, porque uma vez que você colocou, você não tem como ficar sem ela. Você pode até ficar sem, mas você não vai ter vida sexual normal, ok? Então, pense muito bem. Nunca coloque uma prótese. Nunca coloque uma prótese sem ter certeza absoluta do que você está colocando. O índice de satisfação é gigantesco, é maior que 95%, como eu disse. Eu conheço... assim, eu já coloquei... eu não sei nem quantas prótese eu coloquei. Eu tive um paciente que ficou insatisfeito e era um colega médico. Foi o único que não ficou satisfeito com o tratamento da prótese. Os demais, todos ficam muito satisfeitos. Alguns retornam depois de alguns anos, querendo colocar uma maior, uma mais grossa. A gente sempre coloca o maior calibre e o maior tamanho. Mas é claro que depois de um tempo de uso, pode ser que, às vezes, ela comece a girar no próprio eixo, porque ela dilata o corpo. E, às vezes, você consegue trocar aquela prótese e colocar uma mais grossa. Isso pode acontecer. Isso depende de caso a caso. Não é algo frequente, mas em alguns casos a gente pode trocar. Colocar uma um pouquinho mais grossa depois de alguns anos de uso. Então, a satisfação é muito alta. É muito difícil de a gente responder essa pergunta, porque são pouquíssimos os casos que a gente precisa fazer isso. Eu posso contar que eu tive um caso. Então, não é algo comum, mas nunca faça uma cirurgia... Não estou falando só prótese. Nunca faça uma cirurgia que vai violar a sua consciência e o seu desejo. Não faça para ninguém. Faça por você, ok? Um grande abraço e até na próxima.